Bom dia, hoje é quinta-feira, 2 de março e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Neste primeiro bloco eu converso com Francisco Carlos Serrano, delegado titular da Receita Federal. Afinal hoje, começa a entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física, exercício 2017. E você pode participar. Se você tem alguma pergunta, basta enviar para o e-mail que aparece aí na sua tela. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Natalina. Vamos começar o nosso bate-papo com aquela pergunta clássica. Quem deve declarar Imposto de Renda? Bom, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. E esse ano, quem tem que declarar o Imposto de Renda, entre outras informações, é aquele contribuinte que recebeu R$ 28.559,00 no exercício de R$ 2.000,00, no ano do calendário de 2016. Se ele recebeu um rendimento isento e não tributável superior a R$ 40.000,00, ele é obrigado a declarar também. O que é rendimento isento e não tributável? São aplicações financeiras ou mesmo rendimento isento acima de R$ 40.000,00, no caso de uma morência grave e que tenha recebido qualquer tipo de invenção. Auxílio-doença, por exemplo. Auxílio-doença acima de R$ 40.000,00, obrigado a declarar. Ele realizou em qualquer ano, em qualquer mês, qualquer alienação de bens que tenha tido ganho de capital. Esse contribuinte também será obrigado a fazer. Aquele contribuinte que teve bens em 31 de 12,00 acima de R$ 300.000,00, também está obrigado a declarar. Aquele contribuinte que, na condição de residente no país, continuou como residente até 31 de 12,00 de 2016, ele também é obrigado a declarar. Quem mora fora do país tem a obrigatoriedade, se... Se for residente no país, teria a obrigatoriedade. Se ele estiver com declaração de saída definitiva, não precisa declarar. Não precisa, não tem que se preocupar. Então, essas são as exigências para quem efetivamente tem que declarar no exercício 2017 e ano básico de 2016. Quando que termina o prazo, Francisco? É importante que se evidencie, porque o prazo normalmente é 30 de abril, mas esse ano será dia 28 de abril. Porque é o último dia útil do mês de abril, ainda que seja pela internet, os sistemas ficarão disponíveis somente até 23 horas e 59 minutos do dia 28. Então, precisa tomar muito cuidado, porque todo mundo está acostumado com o dia 30. Então, é dia 28, sexta-feira, não vamos perder esse prazo, por favor. Quem perde o prazo, caso a pessoa esqueça, porque brasileiro tem muito disso, né? Ou ele se acostuma com a data do dia 30 e fica na cabeça, ou ele deixa para a última hora e acaba não conseguindo fazer essa entrega. Como é que ele deve proceder? Até a última hora, eu acho que ele até consegue, porque os sistemas da receita estão preparados até para acúmulos nesse último dia. A gente pede para que evite, mas se for a partir de segunda-feira, ele já vai ter a multa de 156 reais no mínimo, ou 1% sobre o valor devido ao mês por atraso na entrega, o valor devido do imposto devido. Francisco, é verdade que quem declara mais rápido recebe a restituição mais rápida? Sim. Importante lembrar que, antes desses declarantes que se apresentam bem rapidamente, nós temos que cumprir a legislação com os idosos e com pessoas portadoras de moléstia grave, deficiência. E na declaração, ele tem um campo para assinalar... Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas simplesmente passam... Ele não vai ser contemplado no início. Após todas essas restituições, que começam a ser restituídas àquelas pessoas que antes entregaram. Quem entregar para o fim, vai ficar para o fim. O programa da Receita, para baixar, que hoje é tudo feito pela internet, está disponível desde a semana passada. Hoje começou efetivamente o prazo. Quando que, por experiência, você acredita que o movimento comece a ficar maior? E há 25 dias. O brasileiro deixa para o final mesmo. Não adianta, nós acabamos de sair do carnaval. Para começar a fazer declaração de imposto, de renda, só aquele que é bem organizadinho, que já estiver com todos os seus documentos guardados, arquivados, ele vai começar a fazer. E se tiver interesse também em restituir o seu valor. Se tiver valor a receber, que ele seja efetivado antes. Esse ano, pessoas listadas como dependentes e que tenham 12 anos ou mais, terão que ter o CPF informado. Por que disso? Isso foi uma inovação a partir desse ano, até para evitar fraude. Porque existia muito no passado, o contribuinte que declarava um dependente, seu cônjuge com uma declaração em separado, colocava o mesmo dependente. Com o CPF, como ele é cruzado, isso daí já vai ser evitado. Então a ideia é acabar com as fraudes e dizer que a partir de agora, muito provavelmente, essa idade vai baixar a cada ano. Até porque a gente já sabe que hoje, nasceu, já tem CPF. Minha filha tem 4 anos e já tem o CPF. É por conta disso. Tá bom? Qual que é o limite anual de dedução por dependente? Isso também é um dado bastante importante para quem está nos assistindo. Olha, é 2.275 por dependente e esse é o mesmo valor do ano passado. Não houve majoração por parte do governo. Então cada dependente pode ser declarado com o valor de 2.275. Mesmo que os gastos tenham extrapolado, o próprio sistema já vincula nos 2.275. A gente tem uma pergunta do Rodrigo Maia, do Embaré, aqui em Santos. Pode colocar para a gente, produção? Abriu uma empresa em agosto de 2016. Como devo proceder? Se essa empresa for MEI, que normalmente deve ser o caso do ouvinte, se ele superou 60 mil, ele vai ter que fazer a declaração do simples. Se ele não superou, ele vai poder incluir na declaração dele somente os lucros. Vamos dizer, ele teve 15 mil reais de despesas para o seu negócio e 10 mil de lucro. Os 10 mil entram na declaração dele. Então ele teve já 25 mil de faturamento. Ele tem que colocar na declaração da pessoa física os lucros que ele é isento. E isso entra em qual campo? Nos rendimentos não tributáveis? Rendimentos tributáveis. Tributáveis porque ele recolheu o imposto de renda. Exatamente, rendimentos tributáveis. Ele tem que oferecer essa tributação. Se for lucro da empresa, esse é isento. Porque o lucro de toda a empresa na distribuição do lucro é isento. Então esse caso aí efetivamente é isento. Falando em isento, hoje já não é mais obrigatório a entrega da declaração de isento. Não, antigamente a gente tinha essa declaração de isento para poder atualizar os nossos cadastros. Depois que houve um grande saneamento em todo o nosso procedimento, ela foi extinta. Aí você pergunta, mas será que o contribuinte que não atingiu os 28 mil, ele pode declarar? Sim, ele pode declarar. Se ele quiser ter uma declaração... É optativo, não é mais obrigatório. Não é obrigatório a fazê-lo. Quais são os meios de entrega da declaração? É por internet, né? Fazer pelo seu celular, baixar o sistema pelo celular. As facilidades são muitas, realmente. Agora em papel não podemos mais receber, não se faz mais, desde o ano passado está terminantemente proibido. Os idosos que aqui moram e que geralmente não tem assim muita afinidade ainda com o computador, vão ter que fazer através da tecnologia. Eles vão atrás da tecnologia, vão atrás de um contador que pegando seus dados, ele deve cobrar algo em 30, 40, 50 reais por uma declaração simples. Ele vai entregar a declaração dele normalmente, como já ocorreu no ano passado. Caso o contribuinte tenha imposto a pagar, que não é difícil de acontecer, como que ele deve proceder? Ao terminar a declaração, que ele deve fazer ou no modelo simplificado ou no modelo completo, a própria receita vai indicar para ele qual é a melhor entrega, ou no simplificado ou no completo. Ao apurar-se o imposto a pagar, já vai sair o DARF. Se for menor que 50 reais, esse DARF vai ter que ser pago em uma parcela só. Dependendo do valor, pode ser pago em até 88 parcelas. E não pode ser inferior a 50 reais cada parcela. Cada parcela. Não pode ser. Agora vamos falar de uma questão extremamente importante, que, como você estava me dizendo nos bastidores, acontece muito aqui em Santos. Quais são as dicas para o contribuinte não cair na malha fina? É isso daí, é muito importante. Até porque a nossa região aqui em Santos, o índice, proporcionalmente ao tamanho da delegacia, o índice de abstenções de declarações em malha é muito elevado. Para você ter uma ideia, Nathalie, nós tivemos no ano passado 22 mil declarações em malha. E hoje estamos com 10 mil e 500, mais ou menos, ainda retidas em malha do ano passado. Então o que a gente pede para o contribuinte? Primeira coisa, se for declarar um dependente que tenha rendimento, não omita o rendimento desse dependente. Ele terá que incluí-lo na sua declaração, porque a Receita vai cruzar as DIRFs, que são as declarações que as empresas informam dos salários, vai cruzar e vai dar inconsistência. Então esse é o primeiro fator. O segundo é inventar despesas médicas. Isso acontece muito, né Francisco? Não adianta inventar esse ano a Receita vai cruzar, porque os médicos, através da declaração que eles são obrigados a entregar para a Receita, eles têm que informar o CPF do cliente. E nessa informação a Receita vai cruzar. Se o cliente falar que teve aquela despesa médica e o médico não informou na sua declaração anual, ele vai cair na malha também. Você quer ver outro índice muito grande? São pensões alimentícias. A pensão alimentícia só é dedutível se o termo de acordo foi homologado pelo juiz. Se não for, não adianta colocar porque vai cair em malha. E não é interessante o contribuinte cair na malha fina, né Francisco? O que acontece quando o contribuinte não regulariza a sua situação frente à Receita Federal? Se ele não regulariza a situação, ele vai ser notificado e aí ele perde a espontaneidade. Então qualquer acerto que ele poderia fazer espontaneamente, sem qualquer incidência de multa, ele vai ter que ser punido em 75% daquilo que ele deixou de ser declarado. Ou 75% daquela glosa que nós fomos obrigados a fazer na declaração dele. Então se ele tiver um erro, que pode acontecer um erro voluntário, ele deve logo depois do dia 28 de abril fazer a sua retificadora, não tem que pagar nada. Ele poderá sair inclusive automaticamente da malha. E é isso que a gente pede aos contribuintes. Não deixem a Receita notificar, porque nós temos 5 anos para notificar. E se chegarmos no final de 5 anos, o contribuinte na hora que for pagar aquele imposto, fora multa, ele vai ter Selic, ele vai ter juros, então é muito alto, não compensa. Então a gente pede, por favor, para que eles tomem muito cuidado na hora de fazer as suas declarações. Nós temos uma outra pergunta, agora vem do Perequê, Guarujá, pode colocar a produção? Dois. Sou aposentada e ganho pensão alimentícia mínima. Devo declarar IR? Não, ela é, se for mínima abaixo dos 28 mil reais que nós havíamos comentado no programa, ela é isenta, ela não precisa. Se for acima, sim. E se for acima de 65 anos, ela tem um abatimento por conta da idade, 65 mil. Francisco, eu agradeço muito sua participação aqui no Bom Dia Baixada. Nós que agradecemos. Sem dúvida nenhuma, muitas informações pertinentes e importantes. E fica aqui o apelo, para que quem está nos assistindo, não deixe para a última hora, lembrando que o prazo esse ano é 28 de abril. É 28 de abril, numa sexta-feira, 23 horas e 59 minutos. Muito obrigada pela sua participação, Dio Francisco. Eu te agradeço pela oportunidade. Estamos de volta e ficamos juntos até as 9 horas da manhã. A partir de agora, vamos debater as alternativas que shoppings e lojas de rua têm criado para driblar a crise. Aqui comigo, Mariane Dokonski, superintendente do Shopping Praia Má. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E Camilo Rey Anduja, presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Santos. Obrigado, Camilo. Obrigado pelo convite. E você pode participar deste bate-papo. Basta enviar a sua pergunta para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Começo o nosso bate-papo perguntando, já podemos ter uma prévia do que foi o carnaval para o comércio? Mariane. Olha, em resultados ainda não. Nós dependemos muito do que o nosso próprio lojista nos informa, em resultados de vendas. Mas em fluxo, sim. Tivemos uma boa visitação, muitos turistas. O shopping teve movimentado, apesar do sol, muitos deles foram para a praia primeiro, mas depois vim ao shopping e foi bem interessante a movimentação nesse final de semana. E você, Camilo? Eu também acho. Das lojas de rua. Sim, também. As lojas de rua realmente refletem o movimento da rua. Claro que o shopping é um segmento daqueles que costumam frequentar os shoppings e aqueles que gostam de frequentar as ruas, que é um outro perfil de consumidor. Também o comerciante testa realmente a temperatura das ruas para poder investir na sua loja e por aí começar a ver o que ele vai investir, o que ele vai comprar, novas tendências, investimento na sua loja. Então, eu acredito realmente que o movimento e essa expectativa também de começo de ano, que normalmente sempre é do imposto do carnaval que começa, né, que vai dar aquele... Que o ano começou finalmente. Exatamente. Então, o comerciante realmente por aí, ele começa a fazer a sua prospecção de vendas também. Até porque a gente teve um movimento, segundo a Ecovia, de mais de 470 mil veículos aqui na região, né? É verdade, é verdade. Realmente, a tendência sempre é aumentar, sempre, né? O lojista sempre tem que ter esse entusiasmo, essa positividade, sempre de querer inovar, sempre de querer investir na sua loja, né? Então, acho que todo o ano que começa, principalmente depois do carnaval, o lojista sempre se impulsiona a uma coisa diferente. Camilo, falando, pegando o gancho do otimismo, a gente não pode esquecer que o país viveu uma crise nacional, né? E agora, 2017, é tido como ano do começo da recuperação da economia, mas essa crise afetou diretamente o setor das lojas de rua, segundo a CDL. houve uma queda, mais ou menos, de 5% aí nas vendas. Como que o lojista tem feito para driblar a crise? Principalmente com ofertas, com inovações, com descontos, né? Porque a gente percebeu, principalmente, que nessas compras de Natal, que o consumidor tem optado por presentes mais baratos. E o consumidor brasileiro sempre tem o costume de dar presentes, né? Mesmo com crise, mesmo com essa dificuldade toda, sempre tem o costume de dar presentes. Mesmo que for uma lembrancinha. Sim, por isso que eles optam por presentes mais baratos. Então, o lojista percebeu muito isso. O lojista percebeu que aquelas mercadorias que têm um custo mais caro, um valor agregado maior, ficaram mais tempo na prateleira. Enquanto que aquelas mercadorias mais baratas, diaram mais. Então, realmente, o lojista percebeu isso. Então, realmente, para o lojista, realmente, isso daí serve como exemplo de como ele vai investir no seu estoque daqui para frente. Claro que o lojista tem grande expectativa do crescimento econômico, né? Que sempre a gente está crendo nisso, a gente crê e acredita nisso, que daqui para frente vai ter um crescimento gradual, assim, pouco mais gradual. E a partir daí, o comerciante, o lojista, começar a investir, principalmente na compra desses itens mais baratos, que é o que interessa para ele é o giro. É o que está girando. É o que é o giro, porque não interessa para o lojista ter mercadoria parada, porque é dinheiro parado. E ele necessita desse capital para poder pagar os seus insumos, os seus funcionários, os encargos. E manter a loja aberta. Manter a loja, investir a loja, manter a loja bonita, atualizada. Mariane, diferente das lojas de rua, os shoppings registraram um aumento de vendas de quase 5%, 4,3% de acordo com a Brás, que é a Associação Brasileira dos Shoppings. Qual é a fórmula para atrair os consumidores? É, na verdade, o shopping hoje, ele não é só um centro de compras. Ele é um centro de convivência. O cliente procura o shopping para encontrar os amigos, muitas vezes marcam-se encontros nos shoppings, então amigas marcam um chá da tarde, vão pegar um cineminha ou jantar, famílias também. Então, por conta disso, os shoppings têm investido cada vez mais e a gente também tem essa perspectiva de trabalhar alimentação, lazer, entretenimento, para justamente compor o restante do mix. E aí sim, as compras. Então, o fato de termos esses agregados torna as compras um caminho, um destino. Hoje eles não vão mais para fazer compras. Hoje eles vão só para fazer compras. As compras acontecem sim, nós somos um centro de compras. Porém, nós temos que ter atrativos para que ele permaneça e se sinta à vontade de ir para lá, inclusive quando ele não for só fazer compras. Esse número da Brace realmente ocorreu, principalmente no Sudeste e no Sul, os índices foram um pouco maiores, mas não podemos esquecer que houve uma inflação. Foi um ano difícil, tivemos aí, acho que é o pior ano da história desde 2001, mas o final do ano começou a sinalizar de forma diferente. Tivemos um novembro e um dezembro mais positivos. e entendemos que estamos apenas no início dessa guinada, iniciamos a guinada. A gente pode dizer, inclusive, que o ano começou a partir de agora. Exato. Tivemos um janeiro bom também, por conta desse fluxo de turistas e de clientes da cidade, mas que já estão com uma perspectiva, uma confiança maior na economia. A inflação abaixou, hoje a gente tem uma Selic, dois pontos percentuais menor do que o mesmo do ano passado. Então, a gente tem aí, o dinheiro está ficando um pouquinho mais barato, a perspectiva começa a melhorar. E falando em perspectiva, já existe alguma expectativa de faturamento? Essa pergunta é para os dois. Para as próximas datas comemorativas, nós temos aí a Páscoa e logo na sequência nós temos o Dia das Mães, que é considerado o segundo melhor feriado depois do Natal. Já existe uma expectativa de faturamento, Camilo? Sim, existe sim, realmente. A cada campanha que a gente faz, seja de Páscoa ou seja de Dia das Mães, a gente sempre procura fazer uma inovação diferente, uma campanha diferente, que possa trazer uma mensagem nova para o consumidor. E a gente, como depende deles, a gente procura fazer com como é que a gente pode atrair ele. Qual é a mensagem que a gente quer passar para ele? Porque a cada campanha a gente tem que fazer uma mensagem diferente. Para poder cativar o consumidor, para poder trazer ele para dentro da sua loja. Então, realmente, a cada ano, nós, os lojistas, a gente procura fazer com que o consumidor enxergue de maneira diferente aquilo que ele vai buscar, por exemplo. Claro que todo ano ele vai comprar o presente para a sua mãe, vai poder... O ovo de Páscoa para o seu filho, para o seu sobrinho. Isso aí sempre vai ter. Mas, claro, como cada comerciante, como todos estão debaixo do mesmo sal, todo mundo quer vender o seu produto, então cada um tem que chamar o consumidor e fazer com que ele venha para a sua loja. Então, ele tem que ter um diferencial. Acho que cada comerciante, cada colegiante tem que fazer o seu diferencial para que ele possa se destacar. E no shopping, já existe uma expectativa, Mariane? Sim. Nós estamos conservadores em relação às perspectivas, mas otimistas também. Nós imaginamos aí um crescimento de 5% em vendas. O segmento aí, na questão Páscoa, nós temos aí uma perspectiva um pouco melhor, até porque a gente vai estar num mês, nós vamos ter muitos feriados. E para os shoppings, os feriados são muito bons, porque você concentra as pessoas. Nós recebemos turistas, o turista vem ao shopping também, o nosso cliente também vai mais ao shopping nos feriados. Então, o movimento se intensifica. Fica um movimento de final de semana. Isso é bom para os lojistas, é bom para as vendas. A gente acredita em bons resultados. A gente tem uma pergunta, a produção pode colocar na tela. É da Aurora Souza, ele é do Marapé em Santos. Estou desempregada e quero saber se as lojas irão contratar para as datas comemorativas. Bom, em relação ao shopping, a contratação é diretamente com as lojas, mas o interessado pode deixar um currículo na administração do shopping, que nós temos um banco de currículos ou através do site também, mas cada loja tem a sua política de contratação. As sazonalidades normalmente são trabalhadas com cerca de 20% de aumento de quadro. Então, por exemplo, uma loja com 10 funcionários, contrata mais dois e assim. E sempre nessas datas com maior fluxo de vendas, não é só no Natal, por exemplo? Para o seu negócio. Por exemplo, uma loja para Páscoa pode ser que tenha aumentado o seu efetivo. Isso depende de cada negócio. Para o Dia das Crianças, uma loja de brinquedos tende também a fazer esse acréscimo e faz até um pouco antes, setembro, agosto, para se preparar para outubro. E Natal, todos eles. É discutível. Dia das Mães, algumas lojas podem fazer isso também. O interessado, ele pode, além do banco de currículos, ele pode ir direto na loja, de repente, do shopping e entregar o currículo? Sim, pode. Pode ser até interessante se a própria loja, se a própria gerente já visualiza, né? Essa pessoa interessada, muitas vezes tem a ver com o perfil. A gente sempre fala, prepare-se para aquilo que você quer. Prepare-se para a sua vaga. Dê o seu melhor. Entregar um currículo não é simplesmente deixar um papel. Deixar um papel. Então, cuide-se, mostra aquilo que você deseja mostrar, o seu melhor sorriso, a sua comunicação. O comércio precisa de pessoas positivas, as pessoas gostam de ser bem atendidas. Então, ao deixar o seu currículo, faça também a sua própria propaganda. E Camilo, no caso das lojas de rua respondendo à Aurora, é a mesma política dos shoppings? É interessante que a pessoa que está desempregada e que se sinta no perfil de vendas vá pessoalmente? Existe uma expectativa de contratação, de aumento do efetivo por conta dessas datas comemorativas? Sim, realmente com relação à loja de rua, realmente o próprio candidato tem que levar o seu currículo direto à loja, ao lojista ou ao gerente de cada loja, porque cada loja exerce a sua política de contratações. Especificamente, a loja de rua, normalmente as lojas grandes, a expectativa de contratação para os períodos, como se fosse de Natal, ou de Dia das Mães, ou de Páscoa, que movimenta mais o comércio, sempre existe a expectativa de contratação, principalmente as lojas grandes. E também varia muito de acordo com o lojista. Tem lojista que às vezes não costuma contratar, principalmente as lojas pequenas, que tem dois, três ou quatro funcionários, que mesmo com o aumento do movimento, acaba absorvendo. São mais conservadores. São mais conservadores. Agora as lojas maiores, que tem uma demanda maior, sim, aí para poder atender a demanda, eles contratam realmente para que não possa deixar o seu consumidor à mão. Mariane, você tocou num ponto que... Eu estou saindo da posição de jornalista apresentadora e estou me colocando na posição de consumidora, que é o bom atendimento. Hoje a gente vive numa região, Santos está, é a maior cidade da Baixada Santista, nós estamos numa região turística e o turista, quando vem, ele espera o bom atendimento, ele espera ser bem recebido. Os profissionais que atuam em shoppings e em lojas de rua, eles passam também por cursos de qualificação? Sim, a sua grande maioria, não vou dizer que são todas, porque também depende muito da política de cada loja. O shopping eventualmente também faz alguns workshops, mas cada loja, nós temos muitas franquias, no shopping, no Praia Mar, nós temos, a maior parte das lojas são lojas ou de franquias ou de redes nacionais. E que tem um padrão de atendimento. E que tem um padrão de atendimento e de treinamento. Isso é muito importante. Então, existem métodos aí que o varejo utiliza para treinar essas pessoas e reciclagens também, porque aquela pessoa que passou por um treinamento, dali a um ano, ou seis meses, ou dois anos, tem que estar passando por reciclagens, porque o público também vem com demandas diferentes. Você falou algo bem importante, porque hoje nós esperamos por um atendimento. As pessoas, comprar está cada vez mais seletivo, não é um simples processo de pegue e pague. Você precisa de envolvimento, você precisa de atenção na medida certa. E muitas vezes você quer um consultor para o seu produto. Você não sabe exatamente o que você precisa. Por exemplo, um celular, são N modelos. Você quer saber o que tem uma função ou o que tem outra. Então, o atendimento vai diferenciar, vai ser um diferencial competitivo para esse lojista. Então, ele deve investir, como alguns já têm investido, mas deve incrementar, principalmente no momento atual. E na CDL, eles cedem cursos, eles fazem cursos, eles oferecem cursos para esses lojistas? Oferecem sim, realmente. A gente tem muita parceria também com o Sebrae. O Sebrae nos envia muitos cursos e a gente sempre divulga para os nossos associados, através dos nossos informativos, através das nossas mídias sociais, de cursos de capacitação para aquele que vai trabalhar diante do consumidor. E aquele que vai trabalhar diante do consumidor, ele principalmente tem que conhecer o seu produto que vai vender. Ele tem que ser o técnico do produto. Porque o consumidor, ele não vai só comprar o produto, ele vai querer saber como aquele produto funciona, para que ele serve, como ele tem que ser usado. Então, o lojista, aquele que vai atender diretamente o consumidor, ele tem que conhecer detalhadamente aquilo que o produto faz. Qual é o seu resultado? Porque, na verdade, a nossa função é de vender produtos que satisfaçam os interesses do consumidor. O consumidor tem que pegar aquele produto e satisfazer a sua necessidade. Então, nós estamos ali para satisfazer a necessidade dos consumidores. Então, é muito importante que o lojista, e principalmente aquele que está no balcão, conhecer detalhadamente aquele produto. Porque, muitas vezes, eu, por exemplo, me coloco como consumidor. Então, eu vou lá em uma loja, olha, eu quero isso aqui. Ah, mas qual é a diferença entre esse e esse? Porque, às vezes, tem produtos similares, assim. Que, às vezes, poxa, mas por que o fabricante fabrica dois iguais? Mas, não, não são dois iguais. Isso aqui sempre tem uma diferença. Tem que ter um porém. Então, é muito importante, realmente, que o lojista que vai trabalhar, realmente, ele tem que conhecer detalhadamente a função daquele produto. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo e vamos falar agora de educação. O prédio da Escola Técnica Escolástica Rosa, em Santos, está com diversos problemas estruturais. A nossa equipe de reportagem foi até o imóvel e mostra como está o prédio. Veja só. O prédio tombado possui 110 anos. Todos os dias, 1.200 pessoas, entre alunos e funcionários, circulam pelo local. A ETEC Escolástica Rosa é administrada pelo Centro Paula Souza e fornece ensino médio-técnico e cursos de administração, logística e segurança do trabalho. Mas, de uns anos para cá, a estrutura está, sim, completamente precária. Paredes descascando, infiltrações por todos os lados e telhados quebrados. Ângelo é professor há 10 anos. Em 1974, ele se formou na escola pelo ensino médio e lamenta ver essa situação. É preocupante. É uma tragédia anunciada, né? Porque a gente não sabe a real estrutura do prédio. Você vai ver que esse prédio tem 110 anos. As madeiras dos pisos têm 110 anos. Como é que está isso? Quando chove, é ainda pior. As salas de aula ficam alagadas. Três já foram interditadas. Uma delas é essa, onde estudavam os alunos de metalurgia. Além da água que entra pelo teto, o piso de madeira está soltando. Essa outra, a porta de madeira, está caindo aos pedaços e a marca da chuva pode ser vista nas paredes. Aqui fica uma piscina, nos pátios. Chove dentro das salas de aula. Nós temos que cobrir os computadores para não estragar. A razão é tudo. Então, é o caos. É muito triste. A situação é difícil para quem estuda e fica aqui meio período ou o dia inteiro. Infelizmente, está nessa situação. Você pode ver as pinturas do prédio estão decadentes, a estrutura da parte de cima está ruim. Então, é preciso ter uma atenção maior aqui. É um patrimônio cultural da cidade. Então, ficar largado desse jeito, não dá. Depois de estar tomando um lanche, o bagulho caiu em você. Caiu e morreu, né? A gente não sabe se pode acontecer, né? Que está tudo caído, praticamente. Alunos e professores denunciaram a situação ao Ministério Público. Em novembro do ano passado, foi realizada uma audiência entre o Centro Paula Souza e a Santa Casa, proprietária do imóvel. Em nota, a Santa Casa afirma que há uma nova audiência com o MP, marcada para a primeira quinzena de março e que só vai se manifestar depois desse encontro. Já o Centro Paula Souza disse em nota que assinou um termo de ajustamento de conduta para a instalação de tapumes para isolar as áreas de risco. O que foi feito há uma semana. Escola técnica, né? Você precisa formar técnico, profissional, para poder procurar mercado. O mercado precisa e a pessoa precisa. Aí, será que isso é bom o profissional? Não sei, né? Não sei o conceito. Fica difícil, né? Você põe até em xeque a atividade, o conceito da escola. O Centro Paula Souza não é só um importante patrimônio cultural, como disse um dos estudantes, e que precisa ser preservado. Mas é um centro educacional, de onde saem grandes técnicos. A educação passa, sim, pelo que é ensinado dentro da sala de aula, mas também tem a ver com a estrutura oferecida ao estudante, que pode motivar ou desmotivar. Isso sem falar no risco, pela situação que a gente viu na reportagem. A gente tosse para que a situação logo se resolva. O nosso assunto agora é esporte. Falta pouco mais de um mês para o início do Campeonato Paulista da segunda divisão. E o Jabaquara já está se preparando. O novo elenco, novo mesmo, foi apresentado. Uma equipe de cara nova. O elenco do Jabaquara para essa temporada está todo renovado. Em janeiro, o clube fez uma peneira com 250 atletas. 26 foram selecionados e contratados pelo clube. Estou muito ansioso, né, em questão de que eu sou novo, essa oportunidade. A gente trabalhando forte, com cautela, né, chegando... A gente vai chegar lá onde a gente quer chegar, quer o acesso, pegar o acesso do Jabaquara. A expectativa é muito boa, é se preparar bem, para poder chegar bem lá e mostrar a nossa força. Os atletas se reuniram hoje e participaram de um encontro com a comissão técnica. Aliás, o treinador também é novo. Gilberto Costa vai comandar o time no Campeonato Paulista. No ano passado, ele foi auxiliar técnico do Jabuca. E é melhor para você pegar uma equipe desde o início ali, você que acompanhou a peneira, tudo? Não, sem dúvida nenhuma, porque você está escolhendo aqueles atletas que no dia a dia das avaliações mostraram, né, condições de disputar um campeonato de uma Série B. Mas não deixa de ser atleta profissional de futebol hoje, a hora que eles assinaram o contrato, e eles podem falar, né, eu sou atleta profissional de futebol, eu estou no Jabaquara. O Jabaquara tem pela frente quase um mês de preparação antes da estreia no campeonato. O primeiro jogo vai ser em casa, no dia 9 de abril, contra o Real Cubatense. Nesses próximos 15 dias, os jogadores vão aprimorar a parte física, depois vêm os treinos em campo. A preparação, elas são divididas em partes, né, a gente trabalha na parte de resistência, na resistência aeróbica, resistência aeróbica, entra com o trabalho de potência e o trabalho de força, né. Então nós dividimos mais ou menos em três partes, para que os atletas possam estar bem, né, para que depois quando eu passar para o Gilberto, para poder trabalhar a parte técnica e tática, pelo menos na parte física eles já estão mais adequados. Boa sorte para o nosso Jabuca. E a gente retoma o nosso bate-papo com o Mariane Dokonski, superintendente do Shopping Praia Mar, e com o Camilo Rei Anduja, presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, até às 9 horas da manhã. Ainda dá tempo de você participar. Mande sua pergunta para o e-mail que está aparecendo aí na sua tela. E retomo o nosso bate-papo, fazendo a seguinte pergunta para vocês dois. O perfil do consumidor mudou ao longo dos anos, Mariane? Sim, eu creio que sim. A gente percebe isso no dia a dia. É importante dizer que nós trabalhamos esses consumidores desde pequenininhos, né. No caso dos shoppings, principalmente, então muitas mães levam seus filhos. Eu, eu levo. Minha filha e, olha, o investimento em espaço e área aqui é de extrema importância. É, e tem se mostrado cada vez mais relevante. Isso eu acho que para qualquer negócio, você deve enfrentar um problema, você vai jantar fora com o seu marido, você procura um lugar que tenha uma brinquedoteca para o seu filho. Exatamente. E aí os shoppings, eles têm que se preocupar com isso e a gente percebe, nós tratamos esse consumidor desde pequenos. Então ele cria uma identidade com o negócio, ele vai nos acompanhando e hoje o formato de procura de um produto é diferenciado. Muitas vezes um jovem consumidor, porque hoje nós temos pessoas na casa dos seus 25 anos, que já estão estabelecidas, que já estão trabalhando, tem a sua renda e tem uma outra forma de consumir. Então ele chega na loja sabendo, eles já pesquisaram na internet, eles já visualizaram o produto, eles querem mais daquilo, mas eles querem um atendimento também. E nós temos que estar preparados para isso, nós não devemos combater, muito pelo contrário. Nós temos que estar integrados em relação a isso, saber atender esse jovem e até mesmo na comunicação, o lojista tem desafios em relação ao layout de loja, comunicação, ele não pode se ater a um único segmento de público, ele tem que se preparar para atender todos e esse todos está cada vez mais abrangente. A gente precisa conversar com várias, várias cabeças diferentes. Várias gerações diferentes. Exatamente, várias gerações diferentes, esse é um desafio para o lojista e é um desafio para os shoppings também, como deve ser para o comércio de rua. Nós temos que nos preparar para atender o máximo possível de pessoas que todas fiquem satisfeitas. Mudou também o consumidor de rua, que é diferente do consumidor do shopping. Ele mudou ao longo dos anos o perfil? Também, também mudou sim. A gente percebe que nos últimos anos, a gente percebe que vem mudando isso, principalmente com relação ao meio de comunicação. Os meios de comunicação fazem com que as pessoas pensem de maneira diferente. E isso também acaba atingindo o próprio consumidor. E o consumidor acaba exigindo mais do lojista. E acaba tendo mais exigências, ele acaba sendo mais exigente. E ele acaba comprando produtos assim, que para poder satisfazer a sua necessidade, existe que o lojista satisfaça cada vez mais ele. O bom atendimento é o desafio. Exatamente. Existem realmente vários tipos de consumidor. Tem aquele consumidor que é o jovem, que ele gosta mais de inovação, tecnologia. Tem aquele consumidor, às vezes, assim, que é aquele que vai, tem o idoso. Tem o consumidor também, aquele que é deficiente físico, que também a gente tem que estar preparado para poder atender ele, que é um público, assim, muito, muito... A questão da acessibilidade também é extremamente importante, né? Extremamente relevante. Exatamente. Aqui, inclusive, até na nossa cidade, a gente está tendo já, com relação à prefeitura, essa parte da acessibilidade, que faz com que incentive as lojas a criar acessibilidade, a facilitar a entrada do deficiente físico nas lojas, né? Isso é muito importante, com relação ao visual, com relação à parte física, né? E também, realmente, o consumidor também, o lojista, que está muito preparado também, com relação ao que o consumidor possa esperar daquele produto que ele está comprando. O que ele vai buscar? Porque, às vezes, o mercado hoje está lançando produtos novos. E com uma agilidade, com uma rapidez cada vez maior, né? Tem aqueles produtos que já estão no mercado há muitos anos e que não necessitam de muita explicação e aquilo e aquilo mesmo. Mas, hoje, com a entrada de novas empresas, novas tecnologias, novas tendências de mercado, então, o consumidor, ele consulta na internet, na internet aparecem inovações, aparece um produto novo e o lojista tem que estar preparado para essa inovação. Porque, hoje em dia, tudo muda de uma maneira muito rápida. A gente tem que estar preparado para as mudanças, principalmente. E a cada produto novo que entra na loja do lojista, o lojista precisa conhecer aquele produto. Porque, às vezes, é um produto que, às vezes, ele pensa que, às vezes, ele já conhece. É de uma forma e é de outra. É, às vezes, ele compra daquele fabricante há muito tempo. Mas, aquele produto se inovou, se diferenciou. Então, ele tem que estar apto a poder conhecer aquele produto e explicar para o consumidor como é que ele tem que utilizar aquele produto. Olha, temos esse daqui, isso aqui é novo. Olha, isso aqui pode proporcionar isso. Aquele lá, você pode usar. Mas, esse aqui pode... Porque o lojista tem que conhecer o consumidor. A lógica, às vezes, o consumidor tem aqueles que são fiéis à loja. Então, o lojista até conhece a necessidade daquele consumidor. Existe aquela familiaridade. Chama até pelo nome, né? Exatamente. Então, ele sabe que aquele produto vai atender aquele consumidor. Claro que aquele... Ele não vai conhecer todos. E aquele consumidor que é novo, ele quer aquele produto novo. Ah, puxa, olha, eu não recebi, mas já vou receber esse produto. E eu te ligo, me deixa seu telefone e você fideliza o cliente. Exatamente. Porque, às vezes, ele não tem todos os produtos que tem no mercado. Às vezes, é difícil. Mas, ele... Para demonstrar, realmente, que ele quer conquistar aquele cliente, ele acaba comprando aquele produto. Ele vai fazer com que aquele cliente vote a loja e outros clientes também poderão comprar. A propaganda boca a boca ainda é a principal ferramenta, né, Mariane? Sim, e hoje em dia ela ganhou alguns acessórios, né? Redes sociais, o boca a boca ganhou muitas bocas. A gente tocou numa questão bastante importante da acessibilidade. O Camilo falou que, junto com a Prefeitura, tem um trabalho para que os lojistas se conscientizem de proporcionar a acessibilidade ao deficiente físico. Essa também é uma preocupação no shopping, né? Intensa. Bom, o shopping já tem, por si só, a própria construção. Ela é avalizada pelos órgãos públicos nesse aspecto. Então, nós temos, por norma, que ter certos pré-requisitos. Mas, independente deles, com que o shopping foi construído há 17 anos. Exatamente. Muitas coisas foram feitas para agregar nesse sentido. Então, nós temos acessibilidade não só por elevadores, rampa de acesso, mas também pensamos nisso em relação ao banheiro. Então, a gente tem banheiro em todos os nossos sanitários. Nós temos cabines, pelo menos duas cabines para deficientes físicos. Mas, também temos um banheiro exclusivo em que ele pode ir, de repente, com um acompanhante. Porque isso é muito comum. Então, a esposa que vai com o marido ou vice-versa. E querem entrar juntos, às vezes ficam constrangidos, mesmo a gente dando suporte num banheiro segmentado. Então, nós temos um banheiro específico para isso. Além disso, a praça de alimentação, todas, eu acredito que na região seja, mas a nossa, a gente tem essa preocupação de ter espaço para que passe o cadeirante e que ele se acomode nas mesas. Então, mesas apropriadas para isso. O cinema, a mesma coisa. São uma série de detalhes. E as lojas, cada loja que entra no shopping, ela passa por um crivo aí de avaliação técnica. Tem que ser apresentado um projeto, acompanhamento de obra, tudo isso. E na avaliação desse projeto, os nossos profissionais estão orientados. Nós fazemos uma análise se há acessibilidade. Ela deve ser contemplada. Tem que ser acessível. Então, não pode... Nós não avaliaremos positivamente uma loja em que na entrada dela ela tem um obstáculo para a passagem de uma cadeira. Porque, e não é só cadeira. A mãe entra com o carrinho de bebê. Às vezes uma pessoa tem um deficiente temporário. Eu sofri um acidente, eu estou de muletas, eu preciso passar. Uma passagem estreita não possibilita esse acesso. Então, tudo isso a gente contempla também. A gente está em vias de... A gente tem só três minutos. A minha produção já me avisou. A gente está em vias de uma liberação de recursos a partir do saque do FGTS de contas inativas a partir do próximo mês, 10 de abril. Há uma expectativa positiva do mercado, tanto de rua quanto de shopping? Sim. Inclusive, saiu recentemente uma pesquisa feita pelo Google que 40% das pessoas que acessaram a internet em busca da informação sobre as suas contas inativas também pesquisaram varejo. Sabe-se, numa outra pesquisa também paralela, sabe-se que apenas 13% dessas pessoas têm interesse em comprar. Ou seja, elas vão utilizar seu dinheiro primeiro para pagar contas, para investir ou para guardar, enfim. Mas 13% têm real intenção de compra. Isso significa 1 milhão e 300, mais ou menos, de potenciais consumidores. Num momento que a economia está precisando de um aquecimento, eu acredito muito nisso mesmo. Até pelo aspecto positivo desse cenário. Então, assim, a simples menção de que haverá mais dinheiro no mercado vai sinalizar positivamente para o varejo. Com certeza, sim. Realmente, foi uma grande ideia do governo, porque esse dinheiro estava ali parado, já são das pessoas. E a intenção do governo, pelo menos a curto prazo, claro que o desenvolvimento da economia demora. Então, a curto prazo, esse dinheiro sendo liberado, vai fazer com que as pessoas realmente investam em compras. Claro que, como foi falado aqui, muitas pessoas vão usar uma parte para poder pagar dívida, outra parte vão usar para investir também, para guardar, para poupar, mas muitos também vão usar para comprar. Porque muitas pessoas, às vezes, estão deixando de comprar. Visto o ano passado, que foi uma retração de vendas muito grande, muitas pessoas deixaram de comprar por falta de recursos. E como esse recurso vai chegar ao bom das pessoas, então vai surgir a oportunidade dele chegar na loja e poder suprir a sua necessidade. Então, a gente realmente acredita que essa liberação do fundo de garantia vai dar uma levantada boa das vendas, vai fazer com que os lojistas possam faturar, poder contar com esse recurso e poder contratar mais, poder investir mais na sua loja. Fazer a economia efetivamente girar. Exatamente, comprar mais mercadoria. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Queria muito agradecer, Camilo, pela sua participação. Mariane, muito obrigada. Eu que agradeço. Você que nos assiste, curta a nossa fanpage no Facebook e em nossa página no Instagram e no Twitter. Amanhã, como já é tradição, falaremos sobre assuntos importantes relacionados ao Porto de Santos. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau. Tchau.